Mônica, hein? Ah, Troglomônica! Mas antes de começar a historinha, vou te contar uma novidade! Agora o aplicativo do Gibilândia já está disponível na Play Store do seu celular! É só baixar e instalar! E agora, você tem 3 segundos pra se inscrever no canal e ativar o sininho! 3, 2, 1... Confiei, hein? Fronjinha! Fronjinha! Ah! Ah, é você quem tá me chamando, Mônica! A Marina que não é! Não é nada, não! É que eu só vim aqui e cheirer... Ahn... Visitar! Hein? Você não é de aparecer muito por aqui! Ih, me erra, Fronjinha! É que eu tenho que diversificar! Todo mês só tem histórias minhas com a franga da Denise! Tô até enjoando! Então resolvi procurar outro personagem secundário pra encher linguiça! Assim, sem muita importância, relevância, apagadinho... Quê? Eu fui um dos primeiros aqui do bairro! Se a senhorita não sabe! E se não tá satisfeita, por que não vai procurar a Magali ou o Cascão? Ah não, Fronjinha! Ele já tem suas revistas! E todos já estão contracenando com a Denise! Por isso, eu vim dar uma forcinha pra você! Forcinha! Então você fica aí, paradinha! Quietinha! Sem fazer nada! Tô no meio de uma experiência incrível! Impossível! Inimaginável! Preciso de concentração! Ai, que demais! Uma experiência empolgante e mirabolante! O que será que vai acontecer? Não explodiu nada ainda! Ei! E quem disse que isto vai explodir? Alô? Eu tô no seu laboratório, não é? E entre as coisas engraçadinhas que acontecem aqui dentro, sempre há uma explosão! Ou um robô desgovernado, ou alguém que vai parar na lua! Moniquinha! Se você quiser ficar aqui, fique! Mas feche essa matraca tosca! Pronto! Se era pra acontecer alguma coisa, já aconteceu! Um olho grande e roxo! Retiro-me, indignada! Vou procurar o Xaveco! Pelo menos ele tá com mais carisma do que você! Isso! Vai lá com o ovelhinha! E quando sair, tome cuidado pra não se enganar e entrar na minha máquina do tempo, hein? Hã? Tenho que regulá-la pra observar uns trogloditas pré-históricos! Mas eu sei que você não vai fazer isso! Isso só acontece nas estourinhas! Hehe! Estourinhas! Capitou? Hã? Hã? Pronto! Agora bagunçou de vez! Mônica! O que? O? Ah não! A Mônica entrou na minha máquina do tempo! Isso quer dizer que ela pode ter ido parar em outra dimensão! Ou no futuro, ou em outro gibi... Sei lá! São tantas as opções? Hum... Hum... Bom, depois eu a trago de volta! Pelo menos assim não sou incomodado! O máximo que pode acontecer de errado é ela ter ido pra outro tempo! E alguma coisa de outro tempo vir parar aqui! Como um mosquitinho, uma libela, um homem das cavernas... É claro que eu tô brincando! Hã? Hã? Cui! Mônica! É você! Mas o quê? Cui! Hã? Hã? Aquilo era um troglodita? E eu achei que tava só brincando! Cui! Sim, sim! Eu sei que estou atrasada! Tenho que entregar uns projetos... Mas no caminho vou levar a Mônica pra cortar o cabelo! Certo! Tá bom! Aham! Ah, Mônica! Aí está você! Vista logo a sua roupa! Sim! Ah! Já estou indo! Nã-não! Peça pra ele esperar! Em um minuto eu estarei aí! É... Hã? É só parar as pontas! Ei! Eu acho que precisa mais do que isso! Ah, calma! Assim eu não consigo cortar! Depois você vai precisar de uma bela hidratação e... Cui! Ei! Eu não terminei ainda! Graf! 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 Ah! Aí está você, Mônica! Hã? Onde é que você estava, amiguinha? Tô procurando você por toda parte! Ngop! 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 Na verdade, eu tava com a Denise! Mas enjoei do blá-blá-blá dela e fui dar uma volta no supermercado! Aí já aproveitei pra fazer umas comprinhas e... Mônica! Que modos são esses? Ngop! 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 Uiii! Hã? 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 Agora eu sei por que você tá gordinha assim! Morta de fome! Hã? Vem cá, chauvinista! Mostra pra galera quem é o dono do rabo torto! Hã? É por isso que eu digo! Cachorros e gatos já eram! O lance agora são os suínos! Hã? Hã? Chauvinista! Ô Mônica, pega leve, hein? Tá batendo a neura da Magali, é? O chauvinista não é feijoada, não! Ai, que dia feliz! Tá ideal pra eu exibir minha coleção inverno-verão pras minhas amigas! Ah, Mônica! O que é isso, mulher? Você quase estraga a permanente nos meus cabelos naturalmente cacheados! Eu não sei o que é que tá pegando por aqui! Mas acabei de lembrar que tenho aula de sapateado! Tchauzinho! Tchau! 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 Ahn? Coee! Hã? Coee! 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 Hum! Hihihi! Com a Golducha perdendo tempo azulclinando os outros, eu me dei bem! Tenho a tal de toda pra dar nós nas orelhonas do Sansão! Daí a Dentuça vai ver quem ela é! Vai ficar fula, doida da vida e... Ui! Ah, Mônica! Tá bom, eu confesso! Foi, foi... Um chupacabla! Você não sabia? Tem um chupacabla solto no bairro que adora orelhas de chinchilas, leblins, coelhos e... Ei! Não é bom nada não, Galota! Mas eu acho que o chupacabla é você! Aí também não, né? Eu também tenho que zelar pela saúde do Sansão! Ei! Olha a coelhada explícita nos quadrinhos! Guarda a coelhada! Guarda a coelhada! É queMi... Ou eu ando trabalhando demais Ou foi este suco de maracujá que não me caiu bem Juro que eu vi um trogodito Saindo da minha máquina E o que foi isso agora? Ah! A Mônica voltou! Fronjinha! Há quanto tempo? Você nem imagina o que aconteceu comigo Eu fui parar na pré-história Na era dos dinossauros No tempo em que não existiam celulares e micro-ondas Eu cheguei a lutar com um tiranossauro Ajudei um povo pré-histórico Virei deusa pagã E de quebra consegui um autógrafo do Piteco e do Horácio É! Foi o suco de maracujá! Um gozado aqui na volta Peguei o sanção de alguém meio parecido comigo Ahá! Lá está ela! Muito bem, Mônica! Explique-se! Eu achei que você fosse minha amiguinha, viu? Hã? Ai, gente! O que é isso? Perdi alguma coisa? Eu tô chegando agora e... Chegando agora uma ova! Onde tá o meu lanchinho? Devoradora de leitões! E de coelhos! Meu coculuto ainda tá doendo! E os meus cabelos naturalmente cacheados! Cadê o chauvinista? E os meus quitudes? E eu... Chega! Em primeiro lugar, o meu laboratório não é zoeira! Em segundo lugar, eu não chamei vocês aqui! E em terceiro lugar... Caiam fora! Ah! Agora foi o franjinha quem surtou! É isso aí! Comigo não tem Lero Lero! Os incomodados que vão para com xinxina! E não me torrem mais a paciência! E quanto a esta máquina do tempo... É melhor deixá-la bem escondida! Ah! Agora vou desfrutar da calma e da paz do meu laboratório! Hehe! Mas podia ser pior! Imagine se a Mônica tivesse entrado na minha máquina duplicadora! Falando nisso... Falando nisso... Onde ela está? Aqui! Fui me esconder da turma e olha no que deu! Virei uma clônica! Eu também! Tem lugar pra mais uma? Sabe, Bidu... Acho que nós deveríamos ter a nossa própria revistinha! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! 寝jon rainha! Tchau! E plug, leg, ansia! E aí Clique em Gray é Kryabia agora aan! acie